Olá pessoal, eu sou a Isabel, professora no setor de educação musical do Conservatório de Itatuí. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina treinamento auditivo. O conteúdo abordado será figuras musicais. Este conteúdo é apropriado para as crianças a partir de 7 anos de idade, ou seja, musicalização 4. Vamos começar? Antes de recordar as figuras, eu quero lembrar com vocês os nomes das partes das figuras musicais. Vamos lá então? Aqui nós temos a cabeça, essa parte aqui é a haste e aqui nós temos a bandeirola, ok? Vamos lá então? Então, nossa primeira figura musical, a semibreve, cabeça vazia, sem haste. Nossa próxima figura, mínima, cabeça vazia com haste. Aqui nós temos a semínima, cabeça pintada com haste. Aqui nós temos a colcheia, cabeça pintada, haste e uma bandeirola. A próxima figura, a semicolcheia, cabeça pintada, haste e duas bandeirolas. A fusa, cabeça pintada, haste e três bandeirolas. E a semifusa, cabeça pintada, haste e quatro bandeirolas. Vamos falar então a sequência das figuras? Vamos lá? E semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Vamos ver se vocês conseguem falar comigo agora? Valendo, e semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Agora eu quero ver se vocês conseguem. Eu falo uma vez e vocês repetem, ok? Vamos lá? Semibreve, mínima, semínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Mas agora vai ficar um pouco mais. Mas agora vai ficar um pouco mais difícil. Será que a gente consegue? Eu falo uma figura e vocês falam a próxima? Vamos tentar? Semibreve, semínima, semicolcheia, semifusa, mínima, colcheia, fusa. Fusa. Muito bem, pessoal. Nós podemos também construir essas cartinhas em casa para fazer a brincadeira do jogo da memória. Daí vocês constroem dois joguinhos desses. Eu tenho aqui um outro joguinho, como esse. Daí nós podemos virar as cartinhas, todas, completando com esse outro jogo. Embaralha, embaralha, embaralha. Coloca as cartinhas lado a lado. E pronto. Já temos uma brincadeira garantida. Não esqueçam que cada vez que vocês virarem a cartinha, vocês têm que falar o nome da figura musical, ok? Até achar o seu par. Um beijo a todos. Até breve. Tchau. 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 Tchau.